Ok, André, muito obrigado pelas informações. E na tarde de hoje, policiais do GAECO voltaram a realizar buscas em órgãos municipais da Grande Florianópolis. O trabalho faz parte da operação Falsa Impressão. O objetivo é identificar possíveis fraudes em licitações que envolvem uma empresa de informática que presta serviços de venda e aluguel de equipamentos de impressão a órgãos públicos. A operação começou em 2013, após uma denúncia anônima. Nesta terça-feira, o GAECO cumpriu seis mandados de prisão temporária em Florianópolis, São José e Biguassu e onze de busca e apreensão em Florianópolis, Palhoça, Biguassu e São José. Quatro pessoas da empresa, além de dois agentes públicos, seguem no presídio de Florianópolis. Na tarde de hoje, o GAECO voltou à Câmara de Vereadores de Florianópolis. Eles estiveram em pelo menos cinco andares, onde averiguaram impressoras, além de tôners e cilindros. O órgão municipal tem 93 máquinas locadas pela empresa investigada. Os agentes deixaram o prédio por volta das quatro horas da tarde sem dar entrevista. Em nota, a Câmara Municipal de Florianópolis disse que vai fornecer todos os documentos e informações necessárias para auxiliar nas investigações. A operação quer apurar a prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de falsificação de documentos. A Câmara Municipal de Florianópolis